Quero cantarte, mulher, minha mais bonita canção Porque eres tu, minha querida, mulher de meu coração Maria Helena é tu, a minha inspiração Maria Helena vem, ouvir meu coração Na minha melodia Eu ouço tua voz A mesma lua cheia Há de esperar por nós Maria Helena lembra O tempo que passou Maria Helena, o meu amor não se acabou Das flores que guardei O mar secou Maria Helena, és a verbena que murchou As flores que guardei O mar secou Maria Helena, és a verbena que murchou Tu és mi coração O mar secou O mar secou O mar secou O mar secou O mar secou